Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross, só na independência Citroën. A partir de R$ 39,990. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilha dos Pampas ponto com ponto BR. Dezesseis, três, meia, dois, nove, sessenta, dezessete. A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A você amigo do esporte, a você fã do futebol, boa noite. Um grande abraço no ar, a edição do programa Esporte Show desta quarta-feira de futebol. Daqui a pouquinho você já vai acompanhar o jogo entre Botafogo e a equipe do Red Bull. A gente já está trazendo os primeiros destaques. Amanhã o Leão enfrenta o time da Matonense. Qual é o primeiro destaque, Antônio Lupe, do Botafogo, que daqui a pouquinho entra em campo? Boa noite, Rocha. Boa noite a todos que acompanham o programa Esporte Show. É isso mesmo, Botafogo entra em campo para encarar o Red Bull, para se aproximar dos líderes do seu grupo e se afastar de vez da zona de rebaixamento. O confronto é direto, até porque o Red Bull na zona de rebaixamento tem quatro pontos e uma vitória. Deixa a equipe campineira perto do Botafogo. Por isso, os três pontos para o Pantera é fundamental. E agora o destaque é do Leão do Norte, que tem jogador novo na parada. É verdade, o comercial acertou hoje a contratação do meio atacante Robinho, ele que estava no Tricordiano, disputando a elite do futebol mineiro. Ele chega para ser peça na equipe do técnico Alexandre Ferreira ali no meio campo, sendo responsável pela armação da equipe. A equipe que se encerrou a preparação hoje para o duelo contra a Matonense, amanhã às oito horas da noite, no estádio Palma Travaços. Bem legal, olha só quem está de volta com a gente aqui. A gente falou tanto do dedo dele, que a gente achou que ele tinha que cortar o pé fora, porque dá muito trabalho esse dedo para esse cara. Ele nunca viu um dedo atrapalhar tanta a vida de uma pessoa como atrapalha do Felipe Melo. Mas ele está, já mandou o dedo para os Estados Unidos, vai voltar novinho. Felipe Melo, boa noite, seja bem-vindo. Seu destaque, Melo. E aí Rocha, boa noite a você, boa noite ao amigão do Sport Show, do Canal 9. O dedo costuma atrapalhar os homens depois dos 40 anos, né? Mas no meu caso, o dedo do pé vem me atrapalhando faz uns dois, três anos aí. Aí eu desempenhar a minha qualidade técnica dentro dos gramados, das quadra Societies de Ribeirão Preto. Por isso que estou fora, dei uma enxadinha, uma engordadinha por conta disso, por causa de um dedo. Você não engordou por causa do dedo. Você já estava antes do dedo, você já estava mais ou menos pesadinho. Não, mas faz dois, faz dois anos, dois, três anos, quase três anos já que eu estou com esse problema no meu dedo aí. A hora que melhora, piora de novo. Parece que é doente no hospital. O Dyrson... O cara que melhora, ele morre. O Dyrson, tem cuidado do dedo do cara aí, Dyrson. O Dyrson aqui. Vamos lá, muito bem. O Marcelo Veiga comenta. O que? O que que foi? Nada, você já falou do Dyrson, acabou. É, não, você quer mandar um abraço pro Dyrson? Não, abraço, Dyrson. Comercialino roxo, doente. Vai estar amanhã no estádio lá, acompanhando o jogo contra a Matonês. Grande, Dyrson. Aquele abraço pra você. Olha, vamos começar. Vamos começar. Você está rindo. O que que ele está rindo ali, cara? Não, sabe o que que é? O destaque do cara foi o dedo. Tem coisa mais importante falar do teu dedo hoje? Tem nada. Tem o jogo do Botafogo. O destaque do cara foi o dedo hoje, velho. Foi o dedo. Não, tá. Bom, aí está. Depois do destaque do dedo, você tem mais algum destaque pra dar, né? Jogo de vida ou morte, o Botafogo. Claro, jogo de vida ou morte. Precisa embalar na competição. Derrotou o Ituano. Bacana, beleza. Mas estava devendo. Agora tem que passar por cima do Red Bull Brasil. Joga hoje com todos os jogadores à disposição. Fora aqueles lesionados, né? Que antes de começar o campeonato estavam lesionados. O Botafogo tem força máxima aí pra derrotar o Red Bull Brasil. Obrigação. Obrigação a vencer e conseguir os três pontos. Olha, as vagas, né? As contratações para o campeonato paulista. O prazo expira sexta-feira agora. O técnico Marcelo Veiga falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Na sexta-feira também encerra o prazo de inscrições pro campeonato paulista. Você ganha o Wesley e fica uma vaga ainda pendente no Botafogo pra completar os 28. A diretoria fala de mais um atacante, mas você pode substituir essa peça pelo Gilmarque, por exemplo, ou por algum outro jogador que tá no elenco e não tá inscrito? A gente tem essa vaga em aberto e até quinta-feira a gente com certeza vai ter uma ideia de quem a gente vai poder aproveitar. e espero que a gente seja coerente pra não só não fazer uma bobagem aí, ter a possibilidade de, de repente, quem tá aqui dentro aqui pode ser utilizado, né? A gente tem essa possibilidade sim, o Gilmarque é um cara que tá trabalhando bastante. Até tive uma conversa com ele, ele perguntando, pô, já tô legal, né? Você vai escrever? E eu disse que acho que seria difícil, até mesmo pelo tipo de contusão que ele teve. Ficou muito chateado, mas existe uma possibilidade muito clara, né? Já até conversei com o presidente sobre isso, de, de repente, de ter essa vaga aí pro Gilmarque, ou quem sabe uma outra peça aí. Mas a gente vai ter mais dois, três dias aí pra pensar e ser bem coerente e não fazer nenhuma bobagem. O Wesley, quando surgiu o nome dele e a gente teve a possibilidade de trazê-lo de volta, eu comuniquei ao presidente que gostaria que ele voltasse, pelas informações e por aquilo que a gente já viu, é um jogador que pode ajudar, é um jogador rápido, dinâmico, e a gente tava precisando dessa peça. Então espero que ele tenha essa possibilidade, né? De poder ajudar seus companheiros aqui novamente na sua casa, né? Já conhece tudo aqui, sabe como é que funciona. Então espero que ele acrescente aí junto com essa rapaziada e possa nos ajudar. O Marcelo Veiga aproveitou pra falar sobre o jogo de daqui a pouco, às sete e meia da noite, com transmissão da Rádio 79 AM. O pensamento que a gente tem quando sai fora é o mesmo dos adversários que vêm pra enfrentar o Botafogo. Então, assim, o que a gente tem que demonstrar é essa disposição da vitória, de que é um time que tá querendo ganhar. Então o Botafogo tá dentro de casa, tem a obrigação, tem a responsabilidade, vai correr risco, mas tem que tomar as ações na partida. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. É um outro jogo, vai ser completamente diferente do que foi contra o Ituano. A equipe do Red Bull vem de maus resultados, isso é uma coisa que mexe com o elenco. Então a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil. Eu não acredito que o Red Bull vai ser uma equipe que vai vir pra cima do Botafogo. Eu acho que ele vai tentar jogar nos erros do Botafogo, porque o Botafogo vai precisar buscar vitória por estar dentro de casa. E todo mandante, a gente sabe que funciona dessa forma. Tem que sempre buscar vitória pro campeonato exigir isso. Então eu espero que a gente seja inteligente em poder fazer um jogo bom, né? Poder sair daqui com os três pontos, que é o mais importante. Agora, respeitando o adversário, que a gente sabe que mesmo eles não viverem num bom momento, é um adversário muito difícil. Eu sempre trabalhei com três atacantes. Desde a Série D eu tô jogando nessa formação. Só a peça que é diferente da outra, né? Mas o Alan Dias jogou como atacante. No jogo passado, quem tava jogando era o Danilo pela direita. E um atacante pela esquerda e um na referência. A gente tem jogado dessa forma sempre. Agora, o que muda são as peças, porque é em busca dessas peças que a gente tá atrás, né? Saber quem vai render melhor ali no setor, quem vai procurar buscar melhor a qualidade técnica que vai dar naquele setor. Então, aos poucos, a gente tá identificando isso. Eu acho que, assim, o mais importante é a gente ter a consciência de que a gente precisa ter um time com opções pelas beiradas. E a gente tem feito isso, né? Procurando explorar isso. O Alan Dias nesse jogo fez muito bem. A mesma coisa fez o Diogo também pelo lado direito. Então, assim, cada partida vai contar uma história. E essa é a história que a gente quer contar agora diante do Red Bull e de vitória. Então, eu espero que quem estiver ali no setor, e se durante o jogo a gente tiver essa alternativa de ter um atacante a mais ali, com certeza facilita um pouco mais. A gente tem que pensar em estar lá na frente e não pensar... Pô, primeiro eu vou brigar pra não cair. Eu não tenho esse pensamento. Eu quero brigar pra estar entre os melhores, porque eu não vou correr nenhum risco. Então, a gente não começou tão bem, mas eu espero que essa recuperação aconteça daqui por diante. O mais importante é a gente conseguir mais uma vitória dentro de casa. Isso é fundamental. E a gente vai dando um passo a cada partida. Cada jogo pra gente é uma decisão, mesmo porque a gente não tem o jogo da volta. Então, a gente tem que jogar esse jogo como se fosse o último. A gente não pode pensar no próximo. A gente tem que ter... A nossa decisão é agora. E é isso que a gente vai em busca, né? De superar mais uma dificuldade com um time que não vem bem na competição, que a gente sabe que é difícil enfrentar um adversário como esse, porque ele não vem bem, mas ele tem qualidade. Se você pegar o time do Red Bull, você vai ver jogadores com qualidade. Então, não está atravessando um bom momento. E a gente tem que continuar acreditando que o nosso trabalho vai fazer com que a gente consiga os três pontos. É isso que a gente vai em busca, né? Então, espero que esse objetivo a gente alcance. Pode não ter torcida, mas a responsabilidade é a mesma de quem está aqui no Botafogo. Eu acho que todos que estão ali têm um objetivo em comum de resultados. Então, para o Botafogo, a repercussão é diferente que é para o Red Bull. Eu penso dessa forma. O Botafogo tem uma cobrança diferente do que existe lá no Red Bull. Mas, assim, a responsabilidade é a mesma. Eu acredito que eles estão passando uma pressão lá, sim, por parte da direção, por parte de quem investe, porque quem põe dinheiro em coisa boa não vai querer coisa ruim. E a gente sabe que, nesse momento, as dificuldades, quando elas aparecem, sempre tem alguém que acaba superando. Então, espero que a gente tenha essa capacidade de não oferecer essa chance para o adversário, que a gente sabe que eles não têm essa obrigação, como você disse, mas a obrigação passa a ser do time mandante hoje, que é o Botafogo. O Botafogo tem que ir em busca da vitória. De qualidade, é um time que joga com duas linhas de quatro, dois atacantes de referência, um jogador que é um dos artilheiros da competição. Então, a gente tem que ter cautela para a gente não oferecer o contra-golpe. Eu acho que é um time que vai explorar essa velocidade nos contra-golpes, tem uma bola parada boa. Então, a gente tem que estar atento a isso para a gente não oferecer essa chance para o Red Bull. Legal. Enquanto eu vou comentando aqui com o Melo, não é? Sobre essa partida, eu vou pedir para a Rafinha inserir os melhores momentos do jogo do Botafogo e do Ituano. Olha, vamos lá. Primeiro, a bola começou a entrar. Quando a bola entra, você vê que até o pronunciamento do técnico fica mais tranquilo, fica mais light, fica mais suave. Você vê que já não há mais aquela pressão. Parece, e na minha opinião é exatamente isso que aconteceu, que os deuses do futebol deram uma mão para o Botafogo. E eu vou dizer o porquê. Vou fazer uma pergunta para o torcedor aqui agora no programa. Se o Nunes erra o pênalti, ele estaria fora do segundo tempo? Ele não estaria fora do segundo tempo. O Nunes sai no primeiro tempo porque a torcida estava pegando muito no pé dele e porque ele perdeu um pênalti. E aí o técnico deve ter imaginado, eu vou te poupar que se eu tiver que mexer você no segundo tempo, o estádio inteiro vai abaixo. Te vaiando e tal. Então vamos lá. O Nunes só saiu do jogo porque ele perdeu o pênalti contra o Ituano. Se ele tivesse convertido aquela chance em gol, ele não sairia no segundo tempo. Precisando mexer no time com a saída do Nunes porque ele perdeu o pênalti, o que acontece? O Botafogo, então, tem que mudar de maneira obrigatória e aí o Botafogo acaba encontrando o seu espaço, acaba encontrando o seu bundo de futebol, então acaba fazendo os gols e tem uma vitória sobre o Ituano bastante importante. Então, se o próprio técnico Marcelo Veiga não enxergou que tinha que tirar e tal pênalti que o Nunes perdeu, que tinha que tirar o Nunes por forças naturais, então por sobrenaturais com a perca do pênalti ele acabou tendo que tirar o jogador. E aí o Botafogo deslanchou. Então, isso foi importante para o Botafogo, porque o Botafogo, com a saída do Nunes, mudou a maneira de jogar e mudando a maneira de jogar ele acabou ganhando o Ituano de 4 a 0. O Nunes sai jogando hoje, Lupe? Sai jogando hoje. Então, a gente vai ver uma repetição do que vai acontecer na partida hoje. Eu estou achando que o Marcelo Veiga, com a manutenção dele, vai voltar com o esquema de chutão de tentar encontrar o Nunes. E eu pergunto ao comentarista Felipe Mello. Isso se sustenta até onde, Mello? Rocha, eu achei... Foi bacana a atitude do Marcelo Veiga em ter preservado o jogador, o Nunes estava sendo realmente vaiado pela torcida. Mas o que mudou com a alteração? Ele fez duas alterações no segundo tempo. O Botafogo está vencendo por 2 a 0. Quando você faz duas alterações logo de cara na volta da segunda etapa, é ou porque o seu time está perdendo ou porque o seu time está jogando mal. Mas não quando o seu time está ganhando de 2 a 0. Foi uma alteração, sim, que... Ah, o Felipe Nunes entrou bem? Então, cara, ele machucou. Deu sorte e fez o gol. Mas deu sorte, Rocha. Se a bola... Se o Nunes estivesse ali... Ele estava bem colocado, o Felipe Nunes. O cara fez com a perna só, o que o Nunes não conseguiu fazer até agora no campeonato. É folclore que o torcedor fica pensando, brincando. Ah, o Nunes não sei lá que boa, pá. Quantos gols o Nunes tem no campeonato paulista? Nenhum. Tudo bem, Rocha. Quantos jogos tem? Ele tem 5 jogos e não tem nenhum gol. O Felipe Nunes... O Ituano, Rocha. Uma perna arrastando, teve uma chance de fazer gol e empurrou para ele. Mas o Ituano estava abatido nesse jogo com jogador a menos desde o primeiro minuto da partida. Não é um time qualquer, não. O Ituano veio para cá acima do Botafogo na taba de classificação. Sim, mas com um minuto já perdeu um jogador e o time do Ituano ficou fragilizado. O Botafogo ia vencer aquela partida de qualquer maneira. O Marcelo mexeu porque sempre foi assim. Ele começa a vencer no primeiro tempo, depois ele perde no segundo tempo. Então a mexida nele foi para garantir resultado. Deu sorte porque empurrou. Ele mexe errado. As três partidas que ele colocou o Moradei, as três partidas o Botafogo tomou gol depois que o Moradei entrou. Desculpe, mas quem é o Moradei na fila do pão francês? Tudo bem, mas ele tirou um atacante e colocou um volante. Mas agora ele colocou dois caras de ataque aí, com característica de ataque. Então, foi bem o Alan Dias aí, ele hoje vai jogar, né? Está recuperado da lesão, o médico falou que ele vai jogar. Está saindo bem, apesar de não ser a posição dele, né? É, mas ele falou na entrevista coletiva ontem que ele está aprendendo a jogar. Que ele era um cara que só esperava a bola no pé, que ele tomou dura de treinadores e que hoje ele não faz mais isso. Ele não espera mais a bola chegar no pé dele. Gente, eu acho o Nunes o menos culpado dessa situação do Botafogo. O esquema tático do Marcelo Veiga, que é o grande culpado em relação ao Botafogo estar jogando mal as partidas, com exceção esse último jogo contra o Ituano. A bola não chega no Nunes. Então, mas por que o esquema tático mudou no segundo tempo e o Botafogo ganhou com folga de 4 a 0, poderia ter feito 5? Na minha opinião, foi o Ituano fragilizado. O time do Ituano estava muito fragilizado. Se o Botafogo pega um time como está sendo o São Bento, como está jogando o Ulinense... O atacante que não faz gol não serve para time nenhum, Melo. O Nunes está aí, 5 jogos, não fez nenhum gol, perdeu um pênalti. Mas é, o Marcelo Veiga fala assim... Ele fala que a bola não chega nele, e no pênalti? A bola precisou chegar nele ou ele teve que chegar na bola? Tudo bem, o pênalti está bom. O Nunes não está na sua melhor fase. Ele não está na sua melhor fase, mas ele não é o culpado pelo Botafogo jogando mal. O cara com a perna só teve uma chance e só fez gol, cara. Deu sorte aí. O cara, você sabe qual é o nome desse gol? Saci Pereire, o cara com a perna só fez um gol, cara. Bom, a gente precisa ver como é que o Botafogo vai se portar hoje contra o Red Bull Brasil, que é inferior ao time do Ituano. O Red Bull é inferior ao time do Ituano. É, mais ou menos, né? Você viu a escalação do Red Bull? Fala aí, Lúcio, mas... Ah, a equipe do Red Bull não é boba, não. Não é boba, mas está lá... O Red Bull está na zona de abaixo do mundo. Mas é o tal da Liga, né? Quatro pontos em cinco jogos. O goleiro é o Saulo, que foi no São Caetano, que é um baita de um goleiro. Que fechou a série D lá. Me defina o que é um baita de um goleiro. É um cara bom, eu acho ele um bom goleiro. Para mim, um baita de um goleiro joga num time grande. Ele joga onde? O Red Bull Brasil? Então, ele não é um baita de um goleiro para mim. O time do Red Bull... O ataque formado por Roger e Edmilson. Se você pegar os históricos dos dois jogadores... O time do Botafogo é 300 vezes melhor. Mas vamos esperar o Red Bull jogar, gente. Não viu o Red Bull jogar... Só um detalhe em relação à alteração do Veig para tirar o Nunes. Também aconteceu um episódio que, no final do primeiro tempo, o Nunes subiu numa dividida com o Wagner, zagueiro, e deu uma cotovelada e o nariz dele começou a sangrar. Tanto é que ele saiu duas vezes do campo. E ele recebeu o cartão amarelo. O Marcelo veio também na entrevista coletiva, com medo do árbitro por já ter expulsado o jogador do Ituano. Expulsar o Nunes também. E também o Danilo Bueno, que estava com o cartão amarelo. Também tem... Amigão, é o seguinte. Se ele mantiver o Nunes hoje, e o Nunes de Botafogo tiver dificuldade para ganhar do Red Bull, você vai ver o que vai acontecer no estádio. Aí vai dar para o que você está entendendo. Vai ser titular. Não vai mexer. Não mexe. Agora tem uma coisa. Mudou uma relação que jogou o Diogo Campos no lugar do Serginho. O Serginho entrou no segundo tempo. Diogo Campos, jogador voluntarioso. Não é nenhum craque. Mas foi bem no primeiro tempo também o Diogo Campos. Bota a bola no chão. Botafogo ganhou porque ia botar a bola no chão. Só dava balão. Aí o senhor Daniel Borges começou a acertar cruzamento. Foi perfeito. Melhorou. O Augusto Ramos, que a gente vinha cobrando dele aqui mais participações. Um lateral que não chegava, não cruzava. Estava com deficiência técnica. Nessa partida ele foi melhorzinho na partida. Então o Botafogo foi em si melhor. E em função também do Ituano ter um jogador a menos. Vamos esperar para ver o que vai ser nesse jogo aí. Eu acho. O Nunes não sai, né? Já o Botafogo vai começar. O Nunes vai ser titular. O Nunes não sai. Vamos esperar aí nessa partida aí. Se os jogadores de criação vão dar munição para o Nunes fazer o gol. Porque a bola não estava chegando. Vamos ver se agora com esses jogadores, a bola chegando no Nunes, tá, perdeu o pênalti. Legal, bacana. Foi erro, terrível. Mas vamos ver se é uma bola clara de gol, se o Nunes faz gol ou não. Vamos esperar essa bola chegar nele até quando? Já faz o Campeonato Brasileiro da Série D. Ele é pivô, Rocha. O Campeonato Brasileiro da Série D levou quantos jogos? 17. Tudo bem. E a bola não chegava? Ele é pivô. Ué? Vai jogar basquete, pô. Marcelo Vega fica plantado ali na frente. Joga basquete, ele é pivô. Joga no basquete do Franca. Quando ele manda segurar do zagueiro lá, ele fica segurando. Ele cumpre o esquema tático. Se o Botafogo hoje tiver dificuldade para vencer o jogo com o Nunes no ataque, você vai ver o que a torcida vai fazer. A torcida não vai perdoar. A torcida não vai perdoar. Olha, o... Nós temos um intervalo, Rafa, é isso? Isso. Depois do intervalo, o Léo Coca fala sobre o jogo daqui a pouco, 7h30 da noite. Nós estamos aqui na televisão, mas estamos na rádio também, entendeu? É que das 7h30 em diante... É, nós estamos na internet, né? É que das 7h30 para frente só vai dar comercial aqui. A gente volta já já, Canal 9 e TV RP. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Kaiser Hadler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o nome. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. A Desotil é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em produtos para piscinas e limpeza residenciais, industriais e comerciais. Produtos para todos os tipos de pisos, pedras e manutenção diária de limpeza pesada. A Desotil ainda tem toda uma linha de tratamento para piscinas. Melhor preço e qualidade você encontra aqui. Desotil. 3617, 9010. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. 16, 3629, 60, 17. Coxilha em dobro no dragado. Sua glória é todo dia. Mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme lia. Eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos fragazzo. Em dobro todo dia. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite, a partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. De segunda a quarta tem bibisfirra em dobro no Habibs. Você pede uma e leva duas. Pede duas e leva quatro. Pede quatro e leva oito. Pede oito e leva dezesseis. Pede dezesseis e... Bom, você entendeu, né? Bibisfirra em dobro só de segunda a quarta. Em dobro. Há quase 60 anos, o supermercado Canezinho atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente. Na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezinho se prepara pra te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem pro supermercado Canezinho economizar com a gente. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017 O jogador Léo Coca fala sobre o jogo de daqui a pouquinho. Léo Coca, jogador que até entrou bem, aliás, na partida de domingo contra Ituano. De uma fria, né? Jovem jogador, entrou bem. Foi bem, foi bem. Vamos ouvir ele falando do jogo daqui a pouquinho. Esse jogo já passou. A vitória estava engasgada e graças a Deus ela veio. E agora é pensar somente na vitória contra o Red Bull dentro de casa. E a gente vai começar o trabalho desde hoje já. Pra que essa vitória na quarta-feira possa vir. Bom, acho que a hora que os atacantes começarem a fazer gols, vão fazer muitos gols, eu tenho certeza. Porque são grandes jogadores. Muito bons jogadores, por sinal. Experientes. E é uma fase, só que eu tenho certeza que vai passar isso aí. E a gente também é um grupo. Se o ataque não está bem, as outras partes dão conta de fazer o gol. E é difícil também pra fazer gol na gente durante o jogo. Porque nosso time é bem fechadinho, bem compacto. E eu tenho certeza que os atacantes vão começar a fazer gol daqui pra frente. Léo, boa tarde. Você, agora com a Coalizão do Paulinho, é o único jogador remanescente dessa base do Botafogo que disputou recentemente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo de alguns campeonatos paulistas vem sempre revelando algum talento. Foi com Wesley Gimenez. Você também vê essa pressão de ser um dos únicos jogadores remanescentes da base do Botafogo na equipe profissional. Tem uma pressão em cima disso, pelo histórico recente das categorias de base do clube. Bom, acho que não. Acho que não. Eu procuro sempre entrar e jogar um futebol... O meu melhor futebol. Eu procuro entrar dentro de campo e fazer o trabalho que o professor pede. Independente de ter revelado outros jogadores ou não. E só estar hoje em dia no profissional da base. Eu quero representar bem o pessoal da base, que me deu bastante chance. E representar bem o Botafogo também. A gente não sabe como é que vai estar o Felipe, o Danilo Bueno não saiu com o problema do cartão, mas você já está pronto para ser um titular, um camisa 10 do Botafogo no Campeonato Paulista? Eu não digo que pronto. Eu já estou, porque eu acho que falta eu adquirir bastante mais experiência. Mas se o professor Marcelo Veiga precisar, com certeza eu vou entrar dentro de campo e vou procurar fazer o meu melhor para ajudar ele, para ajudar o Botafogo e ajudar a minha equipe. Só para o torcedor do Botafogo também saber um pouco mais do Léo Coca, porque você chegou, ficou meio escondido, trabalhando com o Sub-20, aí depois veio a Copa São Paulo, que foi muito turbulenta. E acho que o torcedor não sabe muito bem ainda quem é o Léo Coca, por onde passou. Eu queria que você se apresentasse, né Léo, porque agora você já demonstrou um bom futebol, pode ser até titular no próximo jogo. O torcedor do Botafogo, por onde você passou, sua base e seus clubes. Eu sou Leonardo Coca, tenho 19 anos. Minha base inteira eu fiz em um único clube, que foi em São Paulo. E de lá eu acertei aqui no Botafogo. Tive uma breve passagem para o São Lourenço da Argentina, mas eu já acertei no Botafogo, fiquei por aqui. Gostei de estar aqui e até agora estou trabalhando para que essa oportunidade de titular possa chegar. Se não chegar também a gente vai trabalhar, vai ajudar o grupo, vai incentivar, para que a gente possa fazer um bom campeonato paulista. A gente não fez uma boa campanha na Taça São Paulo e aí eu subi profissional. Isso já foi um... já mostrou um pouco que ele gostou de mim. E pelo fato de ele esperar o momento certo de me pôr dentro de campo, de não me colocar a impressão que o time estava, para também não me queimar, que eu vi as outras entrevistas que ele deu. Isso mostra que ele gosta de mim. E eu procuro também, às vezes que eu entrar no jogo, igual eu entrei ontem contra o Ituano, eu vou procurar sempre dar o meu melhor. Para ajudá-lo também, ajudar o Botafogo. E o Léo Coca, Melo? Olha, entrou aí numa fria, numa gelada, porque o Botafogo perdeu o Vitinho, perdeu o Elton Luiz, ficou sem o Guaru, o Guaru saiu, chegou o Danilo Bueno. E o Botafogo não tem um camisa 10-10. Tem um camisa 10 no elenco? Tem um Carlos Alberto que chegou agora. Até escrevi na revide na semana passada a maldição da camisa 10. Bom, o Botafogo, no semestre passado, tinham três camisas 10, né? Guaru, Vitinho e o Elton Luiz. Os três estão fora do Botafogo. Veio o Danilo Bueno, não é o 10-10. Ele é aquele segundo meia, né? A gente fala um meia armador, mas não 10-10. O Alan Dias também não é aquele camisa 10. Está aprendendo agora, segundo ele mesmo, andou dizendo aí para a imprensa. E o Léo Coca é um camisa 10. Mas é um menino, jovem jogador, fez sua base no São Paulo, no Botafogo agora no campeonato da Taça São Paulo. Foi bem nesse time que foi terrível o Botafogo nessa Taça São Paulo. Foi um time horroroso, mas o Léo Coca se destacou. E aí entra num time que está precisando de uma camisa 10. Nego, vamos ralar a bunda, vamos jogar, né? Ah, aí quando pergunta, você está pronto para jogar? Você tem que falar que está pronto, Léo Coca. E se o Marcelo Veiga precisar e você vem com esse papo de Ah, ainda não tenho experiência? Não, fala que está pronto. Mesmo assim, mente. Mas vamos lá, adquire confiança. E se precisar, você tem que jogar, cara. Mas ainda a gente não pode atribuir o futebol jogado do Botafogo, as faltas de criatividade do elenco do Botafogo, no meio-campo do Botafogo, ao Léo Coca, porque ele reserva. Tem que atribuir ao Danilo Bueno, ao Marcelo Veiga e ao Alan Dias, que são os três caras que estão ali no meio-campo para munir o Nunes e o Diogo Campos. Não ainda o Léo Coca. Mas parece ser um bom jogador. Muito bem, muito legal. Nós temos a rodada de hoje, Rafinha? Um momento. Não é? Um momento. Nós temos a rodada de hoje. Eu vou pedir... Hoje eu estou atropelando a Rafinha. Foi o lanche do McDonald's lá, Rafinha, que a gente comeu tão bom. Estou pensando nele ainda. Olha, Ituano e Ferroviária. Bom jogo esse, hein? Vai ser lá em Itu. E Ituano precisa ganhar, porque Ituano está na zona... Não está na zona do rebaixamento? Esse é o dia de amanhã. Esse é o dia de amanhã, né? Hoje. Linense e Água Santa. Não, pera aí. É isso aí hoje. É que está como 20 do... Dois times bem posicionados. Está como 20 do 2 ali. É 24, mas é a de hoje. Dois times bem posicionados na tabela. Linense vai ser um bom jogo. Mas o Linense... O Linense vem surpreendendo, né? O Linense está na frente do Botafogo, dentro do grupo e na classificação geral, mas o Linense tem um jogo a mais que todo mundo. Não é? Olha, Linense e Água Santa, Botafogo e Red Bull, São Paulo e Novo Horizontino, São Bento e Corinthians, Oeste e Rio Claro, não é? E Aldax e Ponte Preta. Tem uns jogos aí que interessam o Botafogo, hein? Não é? Volta ali um pouquinho, Rafinha, olha. O São Bento, não é? Está no grupo do Botafogo. Cadê o São Bento? Vai jogar com o Corinthians. Não é? Interessante resultado para o Botafogo. O Novo Horizontino joga em São Paulo com o São Paulo. Claro que o Botafogo também vai ter que fazer esses jogos aí. É, o Novo Horizontino não tem vínculo com o Botafogo, né? O Oeste tem. Tem. O Oeste e Rio Claro. Vamos lá para mais. Amanhã, amanhã rodada é essa aqui, ó. Ituano e Ferroviária, Santos e Mojimirim, Capivariane e São Bernardo, Quinze e Palmeiras. Doa um jogo aí de Palmeiras e Quinze, o Botafogo está na frente do Palmeiras, né? E o Quinze também está numa situação bastante difícil. E Tony Ferroviária, esse deve ser um bom jogo lá no Novelli Júnior, hein? A Ferroviária é líder do campeonato, né? É, é. É líder geral do campeonato. Tá legal, olha só. Aí, portanto, a rodada de hoje, a rodada de amanhã. E agora eu quero falar para você da Peugeot. Agora a Peugeot está em Ribeirão Preto, está do ladinho da Citroën. As duas marcas francesas de maior sucesso no mundo inteiro em Ribeirão Preto, uma do lado da outra. Olha, você acha que não tem promoção? Então, na Peugeot, dá só uma olhada nas condições de pagamento que a Peugeot tem para você. Olha, 36, coisa espetacular, hein? Dá para você comprar o seu carro da Peugeot. Show de ofertas em sua concessionária Peugeot em Ribeirão Preto, localizada na Francisco Junqueira 2665. E temos novidade para você. Lindo 208 2015, modelo 16, completasso com airbag ABS, kit multimídia por apenas R$ 44.990. E a grande novidade, taxa zero em 24 meses com apenas 50% de entrada. Não perca essa oportunidade. Estou aqui do lado do novo lançamento da Peugeot. Lindo 2008, a partir de R$ 66.180. Grande promoção para o mês de fevereiro. 50% de entrada e o saldo dividido em 36 parcelas fixas. Fixas, venha conferir. Lindo veículo, completasso de fábrica, com 3 anos de garantia. Dobradinha de lançamento é aqui na sua concessionária Peugeot. Lindo 308 2015, modelo 16, por apenas R$ 71.490, com apenas 40% de entrada. E o saldo dividido em 48 parcelas fixas e taxa de R$ 0,99. Também temos lindo lançamento 408, a partir de R$ 77.590, no câmbio automático. Com taxa de R$ 0,99, com 50% de entrada e o seu saldo dividido em 48 parcelas fixas. Venha para a sua concessionária Peugeot. Eu e toda a equipe de venda estamos esperando você aqui na nossa concessionária Peugeot. Localizada em novo endereço da Avenida Francisco Junqueira, 2665. E o telefone é R$ 4.945,90. Nosso horário de trabalho é de segunda a sexta, das 8h até as 19h, e aos sábados, das 9h até as 15h. Esperando você aqui! Estamos de volta com o programa Esporte Show. Nós vamos para o intervalo, é mais um, né, Rafa? E depois só comercial no programa daqui por diante. E depois só comercial no programa daqui por diante. Kaiser Radler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O novo shopping tem serviços para você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Há quase 60 anos, o supermercado Canezinha atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente. Na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezinha se prepara para te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem para o supermercado Canezinha economizar com a gente. De segunda a quarta tem bibisfirra em dobro no Habibs. Você pede uma e leva duas. Pede duas e leva quatro. Pede quatro e leva oito. Pede oito e leva dezesseis. Pede dezesseis e... Bom, você entendeu, né? Bibisfirra em dobro só de segunda a quarta. Em dobro. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Hoje, há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona para o vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Coxinha em dobro no dragado. Sua glória é todo dia. Mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme e lia. Eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos. Fragazzo. Em dobro todo dia. A Laumadeiras. São cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Da Laumadeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Da Laumadeiras. Tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017. O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Daqui por diante só vamos falar do comercial que joga amanhã contra a Matonense. O comercial contratou um jogador. Vamos dar uma olhada aí na fotografia desse jogador comercial. Foi contratado. O time... O Melo estudou bem aí o jogador que está vindo aí, não é? É o Robinho. Caraca, moleque. Não é o Robinho do Santos, né? Nem o Tiaguinho cantou de banda de pagode. Os dois parecem, né? O Robinho e o Tiaguinho. Esse Robinho é o Robinho do Tricordiano. Jogador do Tricordiano do time de Minas Gerais. Time que disputa a primeira divisão mineira. Ele tem um acesso com o Tricordiano no ano passado. Na verdade, ele já tem quatro acessos na carreira o Robinho. É o meio campo que joga mais pelas beiradas do gramado. É um jogador habilidoso. Porém, não estava sendo utilizado no Tricordiano. Por isso que veio, então, aí na negociação com o comercial. Esse daí é o Robinho. Não tem muito o que falar. A gente tem que esperar ele atuar. Ele tem quatro acessos, né? Mas ele tem quatro acessos. Não estava sendo aproveitado no time principal hoje do Tricordiano que disputa o Campeonato Mineiro de 2016 na primeira divisão. Mas participou do time do acesso do ano passado. Então, um jogador com experiência. Tem 30 anos, né? 29 anos, se eu não me engano. 29 anos. Tem uma experiência e tem acesso. O comercial precisa disso. Porém, interrogação. O problema do comercial não está na criação de jogadas e não está no momento de finalização. A gente tem o Danilo, a gente tem o Elvinho. Tem jogadores ali que vêm contribuindo e o comercial vem fazendo gols. O comercial está quatro, cinco partidas fazendo gols. O... Ah, não. Era isso? O seu fio estava ridículo. O problema do comercial... O telespectador ligou aqui para avisar que o seu fio estava ridículo. O problema do comercial é a defesa. Tomou gols em todas as partidas. Não é o ataque, não é o meio campo, é a defesa. O ataque fez 13, a defesa tomou 13. Pois é, então. O Robinho é o jogador que vai dar uma qualidade maior para o elenco do comercial no meio campo para frente? Sim. Mas a gente tem que ajeitar a defesa. O problema é esse. Cadê o alemão? Que foi contratado aí, jogador... Eu não vou falar que é ídolo do comercial, mas o jogador que a torcida gosta. Foi o primeiro o cara que está contratado. Mas está voltando, está voltando. Já pode até, quem sabe, amanhã estar à disposição do técnico. Então, se tiver à disposição, tem que ir por pau. O Ferreira tem que mudar alguma coisa nessa defesa do comercial. Não pode o comercial tomar gols em todas as partidas. Do jeito que está sendo. Romelo, você estava cuidando do seu dedo podre. A gente falou aqui na segunda-feira, porque a gente transmitiu esse jogo lá. Se o comercial quiser ter alguma pretensão de subir, mínima que seja, precisa mexer na defesa. Ou um ataque que faz 13 gols, não é um ataque ruim, não é um ataque mau. Agora, a defesa precisa ser mudada. Com essa defesa, o comercial... Olha só que interessante. O comercial tem um ataque que dá para você sonhar em excesso. Perfeito? Sim. Bom ataque, meu. Mas tem uma defesa que dá medo do descenso. O goleiro é até melhor que o caixa, eu acho. Acho que o Thiago Moraes é melhor que o caixa. Acho que ele é mais novo, acho que ele é mais vivaz, sabe, na partida e tal. Então, assim, comercial, de todos os gols que você falou aí, dos 13 gols que o comercial tomou, eu posso garantir a você, porque transmitir todos os jogos do comercial, que pelo menos 10 forem entregues pela defesa. Entra com aí, ó. Você não tinha visto os melhores momentos desse lance aí, que você estava... Não, esteve. Não estava legal? Mas você vai ver aí, você viu o primeiro gol, tomou do zagueiro, tomou do pé do zagueiro dentro da grande área e fez o gol. E você vai ver os outros gols, como for. Então, assim, o ataque do comercial, do meio para frente, é um time que dá para você pensar em excesso. Do meio para trás é um time que dá medo do descenso. Então, precisa rigorosamente mexer nessa defesa. Eu acho que o Alexandre sabe disso melhor do que ninguém, porque o Alexandre é um cara inteligentíssimo. E ele está providenciando. Agora, o presidente... Olha o gol que o Nacional perdeu aí, né? Esse é o jogo da semana passada. Foi nas costas de quem ele? Foi nas costas de quem ele? A defesa entregou os três gols. Você vai ver os três. Viu o primeiro, vai ver o segundo, o segundo e o terceiro. Foram dados pela defesa do comercial. Agora, a diretoria do comercial está dizendo que precisa de mais um zagueiro. Particularmente, particularmente, eu acho que deveria trazer mais um zagueiro. Porque o alemão é um jogador que a gente espera muito dele, a gente gosta muito dele. Ele é até um jogador bacana. Olha aí o gol. É uma passada. O cara não pode dominar a bola assim e o zagueiro não faz a falta, gente. O cara saiu atrás da zaga e chegou na frente da zaga. Não, e se ele passou, derruba. Então, aí o que acontece? Esse jogador se chama Marcelo Sato, bom jogador do Nacional. Então, o comercial sabe disso, né? E aí você tem o terceiro gol. O terceiro gol foi um lance espirrado. Parece pelada, Rocha. Olha lá. Aí, não, esse é o segundo gol ainda, né? Olha lá. Esse é o segundo gol. Foi cima do Diogo Campos, que não é tão novo assim, né? Mas o comercial, me parece que amanhã volta ao sistema de quatro. Uma linha de quatro não vai agora. É verdade que a zaga também trabalhou pela primeira vez com três zagueiros. E talvez não tenha se entendido aí com três zagueiros. Eu acho que para amanhã, contra a Matonense, o comercial deve apresentar uma mudança no sistema defensivo. Acho que o Fabon, que deu esse chutão aí contra o Patrimônio, em bolas aéreas, ele deu mais cego. Eu gostei dele. Eu acho que o PS vai ver o terceiro gol aí. Ele toma uma passada do jogador. Igual foi o segundo, né? Ele é muito pesado, ele é muito grande. Talvez não esteja num ritmo bom de jogo. Ele tomou a passada do jogador nacional e o cara fez o terceiro gol do time do comercial. Agora, é verdade. O comercial mandou no jogo 80% da partida, né? Um gol muito cedo, né, Rocha? Você pega aí os melhores momentos da comercial, o jogo inteiro. O fato é que o comercial precisa vencer a Matonense amanhã. Por quê? Porque o comercial, se vencer amanhã, de acordo com uma combinação de resultados, o comercial, de novo, se insere no G8 da competição. E é esse G8 que o comercial não pode descolar. Ele tem que ficar nesse G8 aí, cheirando. Esse é o gol deles, ó. Terceiro gol do nacional. Nós estamos vendo o último lance, o último jogo do comercial, que amanhã vai ser diferente em que perde o adversário também de ser azul e branco, que será a Matonense. E o adversário também foi rebaixado no ano passado, né? São dois times que vieram da Série A2 e dois times próximos da tabela. A Matonense tem um ponto a menos que o comercial. Tem nove pontos, o comercial tem dez, a Matonense é a décima primeira colocada e o comercial o décimo colocado. Agora, o torcedor do comercial tem que lembrar que o ano passado, a zaga do comercial também foi horrível, terrível, com o Misael, com o Lima, com o goleiro que chegou e jogou três partidas, que veio do Sul lá, esqueci o nome dele agora, Dimba, Dumba. Esse é o gol do comercial. O comercial não perde o jogo da Matonense amanhã. Essa é a minha expectativa. Bom, quem vai... Mas não é esse o ponto, não é que não pode perder. O comercial tem que ganhar, porque se não perder, empata. Não, 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 vai ganhar o jogo. Tem que ganhar, não existe essa. E assim, Rocha, o que eu acho? Fora de casa, perder do jeito que foi, é claro que o comercial vinha de uma sequência, mas fora de casa não tem problema você perder. O problema é você perder em casa, perder pontos em casa. E o comercial já perdeu. Fora de casa você tem que beliscar. Mas o comercial perdeu pontos em casa, então tem que recuperar aí. Legal. O Thiago Moraes comenta sobre a derrota que nós vimos agora há pouco para o Nacional. Foi uma derrota doída, né? Pelo jeito que foi. A gente com posse de bola e os caras chegando, chegou, bem dizer, três vezes no gol, né? E fizeram os gols. Aí dói, principalmente para goleiro. Eu odeio tomar gol, nem treino, eu gosto de tomar gol. Quanto mais em jogo, né? Mas a gente tem que acertar isso aí, né? A gente já trabalhou ontem forte, hoje também, para que acabem os erros, né? Porque a gente está acostumando a dizer que ninguém dá gol para a gente. E a gente acaba falhando em alguns gols, né? E a gente está trabalhando forte para que isso acabe. Porque, pelo amor de Deus, chega de tomar gol. Eu não gosto de tomar gol, é horrível. É um caramba tomar gol. Mas é com o trabalho que isso vai acabar, né? E espero que acabe já no próximo jogo. Voltando só um pouquinho, só para a gente falar de futuro do jogo contra o Nacional. Naquele terceiro gol, todo mundo ficou meio esquisito. Porque foi uma jogada, você acabou saindo, porque acho que estava 2x1. Você não queria tomar o gol. E o jogador, o sapo, foi esperto e colocou. Você reviu o lance? Você falou que podia ter feito alguma coisa diferente ou não? É verdade. Estava 2x0, né? E na ânsia de querer ajudar, jogando de líbero, né? O Neuer, a gente estava comentando agora no treinamento. O Neuer faz muito bem isso. Só que ele também já errou em outras vezes, né? E infelizmente, acabei errando, né? Mas sempre não se omitindo, né? Não me omiti em momento algum. Tentei fazer o melhor para acabar não tomando gol. Mas infelizmente, o atacante dele foi feliz no chute, né? Até torci para ela sair, mas acabou não saindo. Mas é bola para frente. É ver onde a gente está errando, a gente cresce no erro, né? E ver onde a gente está errando para não cometer esses erros novamente, né? Mas estou tranquilo. Estou confiante para esse jogo. É igual eu falei, eu não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para não tomar gol. A nossa equipe está trabalhando muito também para isso, porque a gente sabe que a gente vai fazer gol. Nosso ataque é muito bom, é rápido, a gente está sempre fazendo gol. Mas encontrar esse equilíbrio de não tomar gol. Porque eu tenho certeza que a gente não tomando gol, a gente vai fazer e, consequentemente, a gente vai sair com a vitória. O Thiago falou do jogo de final de semana. Agora ele fala do jogo de amanhã contra a Matonense e qual é a sua expectativa. Esse jogo contra a Matonense é um jogo também mais um de seis pontos, né? Porque a equipe de Matão está logo abaixo do comercial e também tende a entrar no G8. E dentro de casa não pode tropeçar, por isso que a obrigação aumenta ainda mais, né? Sim, é verdade. Estava analisando a tabela, a equipe deles parece que não perdeu fora, né? Ele é uma equipe chata de se jogar, né? Mas é o que a divisão pede, né? Uma equipe chata. E vamos ser chatos também, os caras sabem da força que o comercial tem. Tenho certeza que a gente tem tudo para sair com a vitória. Voltar no caminho das vitórias novamente. E, cara, igual eu te falei, vem sempre batendo essa tecla. A gente está trabalhando muito para isso, com sol, chuva, todos estão, né? Mas a gente está trabalhando muito, muito, muito para voltar ao caminho das vitórias. Você falou em não tomar gols. O que precisa para o comercial não tomar gols? É um pouco mais de atenção? É um pouco mais desse equilíbrio de ter uma conversa dentro de campo? Por que o comercial não pode, como o comercial não pode tomar mais gols, na sua opinião? Ah, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. É o algo a mais, que eu falei no começo do campeonato, né? Todas as equipes estão treinando debaixo de sol, de chuva, com frio e calor. Mas, eu falo por mim, acho que está faltando um algo a mais. Aquele que diferencia o time campeão de um time mediano para ruim. A gente tendo esse algo a mais, tenho certeza, cara, que aqui a gente não perde. Se a gente tiver esse algo a mais, tiver esse espírito de entreajuda, de um estar ajudando o outro. Não que não tenha, mas assim, que exale isso. De um jogador para o outro, vem na confiança e fala assim, não, eu vou correr por você. Entendeu? Se tiver esse algo a mais, eu tenho certeza, tenho certeza que a gente não perde. Tá aí, portanto, o Thiago também acha que o Comercial não perde amanhã, acha que o Comercial ganha esse jogo da manhã contra o Matonense. Agora, eu acho, porque eu tenho que achar, porque eu sou cronista esportivo, sou loutor, sou comentarista também, mas os jogadores do Comercial não têm que achar nada, têm que atropelar o Matonense amanhã e ponto final. O Comercial chegou no momento, o Comercial já queimou as gorduras que ele tinha em casa, ele já perdeu o que ele tinha que perder, empatou o Catando vence, perdeu no Rio Claro, chega, chega. O Comercial tem ganhado aqui para frente, se almeja estar entre as oito melhores equipes. Bom, e depois? Olha, a gente está muito acostumado ao longo desses anos a estar num campeonato onde os oito melhores classificados se enfrentam depois. Posso garantir a você, garantir, com a experiência de quem está há muito tempo nisso, quando começa a outra fase, é outro campeonato. A gente vai para o intervalo, volta já já e fala sobre isso. Daqui a pouquinho você está no Canal 9, TV RP. A gente vai para o intervalo, volta já e 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 volta já. Kaiser Hadler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. A Desotil é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em produtos para piscinas e limpeza residenciais, industriais e comerciais. Produtos para todos os tipos de pisos, pedras e manutenção de área de limpeza pesada. A Desotil ainda tem toda uma linha de tratamento para piscinas. Melhor preço e qualidade você encontra aqui. Desotil. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Quando sua moto precisar de uma peça de reposição, lembre do nome Brandi. São mais de 50 anos de experiência no ramo de duas rodas e uma linha completa de produtos de alta qualidade. Acesse brandi.com.br Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Eletronarras. Comércio de materiais elétricos. Eletronarras. Tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras. Nome forte, preços baixos. Eletronarras. Ligada em você. Eletronarras. Na rua Roque Nacarato 81, Ribeirão Preto. Telefone 16 3630 1818. 3630 1818. Eletronarras. Ligada em você. Tenho 20 segundos para terminar o programa. Nós já estamos a partir de agora, das 8 horas, lá na Rádio 79. Boa noite, Melo. Seja bem-vindo. Agora você vai ficar bastante tempo, né? Vamos. Vamos ficar revezando assim. É. 4 por 100 com o Nando Medeiros. Tá legal. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Já estamos na Rádio 79 agora, a partir de agora, das 20 horas, na Rádio 590, com a equipe W Sports de Rádio. Boa sorte para o Botafogo. Até já lá na rádio, hein? Boa sorte para o Botafogo. Legenda por Sônia Ruberti